A piscicultura é uma atividade importante para a diversificação da agricultura familiar. A produção de pescado na pequena propriedade é uma maneira de garantir a subsistência das famílias e também de gerar renda. E além disso, o peixe é um alimento saboroso, nutritivo e rico em ômega 3. Especialistas indicam o consumo do alimento pelo menos uma vez por semana. Então que tal inovar e preparar um delicioso peixe com um molho diferente? Veja na receita da semana. Hoje a gente veio aqui para preparar um peixe. No caso a gente vai utilizar a tilápia ao molho branco. É um molho diferente e que todo mundo pode fazer e que tenha algumas coisas que vocês terão em casa. Para nós começarmos a nossa receita de hoje, a gente vai começar temperando a tilápia e posteriormente levando ao forno para pré-cozimento. Para depois a gente continuar nas demais tarefas que a gente tem que fazer hoje. Então, eu estou utilizando hoje um salzinho específico para peixe. Então, eu vou cuidadosamente para não salgar o peixe, porque ele é muito delicado. Então, eu utilizo, vou temperando dos dois ladinhos, para a gente ter ele bem temperadinho e não ficar muito salgado, porque é uma carne muito sensível. E vocês em casa, às vezes a gente tem o hábito de comer peixe somente na Páscoa, né? E o peixe é bom a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente está consumindo, né? Mas a gente acaba na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Mas a gente deixa a nossa dica aqui, para fazer o consumo dele, pelo menos uma vez por semana. Da forma que vocês acharem melhor. Assado, claro que geralmente a gente faz o peixe frito, né? E não... porque é mais fácil, mais rápido. Mas essa receita, vocês vão ver que ela é muito rapidinha, muito rápida mesmo. E o acompanhamento, vocês podem fazer como vocês quiserem. Então, aqui a gente tem o perô, vamos dar uma mexidinha. Esse aqui é o tilápio, vocês podem fazer com o peixe da preferência de vocês até. Mas que Deus cuidem para não ter muito espinho, né? Por causa das crianças. Vamos untar a forminha, né? A forma pode ser de lata, de alumínio, aquela que vocês tiverem em casa, tá? Daí eu coloquei azeite de oliva, né? Mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem à mão. Sempre pensando em utilizar o que a gente tem em casa, né? Para não estar, porque está tudo muito caro. Então, a gente procura fazer dessa maneira. Agora, untado a nossa forminha, nós vamos colocar as tilápias, né? Nós vamos dispor ela aqui na forma. Como eu disse, a forminha, vocês vão utilizar aquela que vocês acharem melhor, que vocês tiverem em casa, certo? Vamos forrar bem aqui. Deixar bem tapadinha todos os buraquinhos. E nós vamos levar no forno para dar uma pré-cozida. Então, eu já tenho o forno ligado. Então, eu já vou colocar aqui. A temperatura eu coloquei 250 graus, tá? Aí vocês vão monitorando. Então, já está ali o nosso peixe. Enquanto está o nosso peixe lá no forno, nós temos aqui a mostarda, maionese, requeijão e creme de leite e o queijo, tá? Então, como que é esse molho? A gente vai colocar uma colher de mostarda. Porém, a mostarda, depois vocês vão ver se ela é muito picante ou o que, né? Vocês vão colocar a gosto de vocês, tá? Então, é a gosto, tá? Depois eu vou experimentar para ver se eu gostei ou não. Se está do meu paladar. Aqui a maionese, da preferência de vocês também, né? Eu coloquei um sachêzinho de maionese. Aí a gente vai misturar tudo isso. O requeijão. Se vocês quiserem colocar palmito, milho, coisas que vocês têm em casa, vocês podem acrescentar junto, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer ele simplesinho, só para fazer a demonstração, para a gente ter essas opções em casa. Requeijão, muitas vezes vocês têm em casa, vocês podem produzir, quem tem vaca de leite, né? A maionese vocês adquirem no mercado. Ou dá para fazer uma outra maionese também, que uma outra ocasião a gente pode estar ensinando para vocês, tá? Mesmo fazer em casa. Então, a gente vai misturar bem esse molho aqui, para ficar bem homogêneo. É muito simples esse prato e muito rápido. Aqui a gente vai batendo, para ficar bem homogêneo. Eu coloquei uma colherzinha de mostarda, né? Que vocês viram. Mas vamos ver como é que fica. Depois a gente vai estar vendo como que ficou, né? O gosto. Prontinho. Está bem misturado. Agora a gente vai ver se ficou no paladar, né? Está bom? Não vou colocar mais, porque ela vai ficar muito picante. Daí vocês podem fazer como vocês acharem melhor daí. Bem, pessoal. Agora a gente já deu o pré-cozimento na tilápia, né? Então, o que a gente vai fazer? Aquele molho que eu preparei antes. Nós vamos dar uma mexidinha novamente. Ele ficou paradinho ali, né? Enquanto fez o pré-cozimento. E a gente vai colocar em cima do peixe. É muito saborosa essa receita. Depois a gente vai montar o prato para vocês com sugestões de acompanhamento, tá? Eu preencho em cima de cada pedacinho. Fica bem homogêneo. Do outro lado. Porque a gente já tem o queijo fatiado. Porém, vocês podem utilizar o queijo que vocês têm em casa, tá? Sem problema algum. Então, se vocês têm o queijo de vocês, não tem o porquê ir no mercado comprar. Então, utilizem o de vocês. Para a receita que a gente comprou, né? Mas, nada em pé. Então, a gente vai colocar por cima aqui. E o peixe, ele cozinha muito rápido. E daí, a gente vai levar novamente ao forno para derreter o queijo. Para esse molho penetrar no peixe e, quando ele borbulhar e ficar douradinho, está pronto o nosso peixe. Bem, pessoal. Então, o nosso prato principal está prontinho. Está douradinho por cima aqui. O queijo ficou, pegou a corzinha dourada. E a gente colocou duas opções de acompanhamento. O arroz e o purê. Mas, como a nossa região, tradicionalmente, tem a polenta. Então, a gente não fez a polenta aqui. Mas, a polenta também é um belo acompanhamento para acompanhar esse peixe, certo? Eu vou tirar aqui para a gente ver como que ficou. Com a ajuda de uma colher, uma espátula, né? Ele criou um pouquinho de água. Por quê? Porque essa tilápia, ela era congelada. Essa tilápia patrocina aqui do nosso Tesco e Pag, de Vista Alegre do Prato, do sítio do Balbinote. Que, gentilmente, ofereceu para a gente estar elaborando esse prato para vocês, para vocês acompanharem. Então, ela estava congelada, ela queria um pouquinho de água. Quando ela está no pré-cozimento, geralmente, eu dou uma coadinha e tiro aquela água. Agora, se a tilápia for fresquinha, ela não vai criar esse tipo de líquido, né? Então, ela vai ficar bem como ela deve ser, certo? Então, está pronto para a degustação, tanto o acompanhamento com o arroz, como o acompanhamento com o purê.